Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui com mais vídeo aqui no canal, espero que vocês gostem aí E já se inscreve no canal, já deixa o like E bora jogar pro combate Só tem eu e o outro cara ali Fala assim Ei, tá chocando Tirar ela Tá com medo da linha E eu vou Eu vou tirar ela Um, dois, vai O seral tá muito bom Cola de trigo e macarrão Ele só tem a outra A mão vai tomar sacode Vai, cagão Tá com medo, tá correndo um pagode, maré Tá com medo, tá correndo um pagode, maré Manda a busca! Aê, tá com medo, vem pro baixo do lado! Aê, tá com medo, chameiros! Vamos começar o seu momento! Daí, braço de violão! Tu não puxa nada! Quero que a cara postaram uma foto aqui até ir embora! Não, não, não! Esse som aí é de um maluco no pedaço que eu tô assistindo. Não dá pra eles, que eles tentam. Tá, vai sempre voar pra mim. Um, dois, vai! Ei, tá chocado? Um, dois, vai ter que dormir e me soltar. Por favor, mulher. Você acha que pode me chantar de ar com o sexo? Tá com medo! Daria! Tchau! 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 Vai! Vai, cagão! Vai, cagão! Fora, barriga! Tá puro mentir! E agora? O mano fez falta, gente. Um, dois, vai! Tá com medo? Tá correndo o pagode, mané? Ai, toma, coxa de pepira! Quanto a essa calça, parece que o de fundo era bem maior. Pai, é isso que todo mundo tá usando na Filadela. Manda a busca! Aê, tá morrendo, leve particular! Que braço de violão? Tu não puxa nada! Papai, quero 500 dólares! Will! Papai, quero 500 dólares! Viu, Andrew? Você devia trocar esse disco de vez em quando. Um, dois, vai! Daliê, amareê! Nós já lhe pagamos! Não é pelo churrasco, eu só queria 500 dólares! Ah, agora é, Reilandro. Pelo menos dá um beijo nele antes. Não dá pra eles, eles tentaram! Sai o bebê do papilão! Que? Ah, tem razão, eu errei código de área. Essa aqui é a... Stacey? Pipinho, me diga que isso não é o pipi. Eee, tá chocando? Tava que é de graça! Bota outra, patô! Eu não quero ninguém carregando pipi dessa casa. Fala sério tio, mamãe deixava eu usar lá em casa. Tiaé, é a abraçada mortal, meu garoto! Eu cortei três. Como é que é? Princesa pai, saca a mulherinha, as gatinhas, o broto! Que ninguém é você? A musa do rap? Tá com medo da linha! Saca só, é como se estivesse com as gatinhas sob o controle, entendeu tio... Taí, 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 taaa! Eu sou o homem má! Ele está arrancando com os cabelos, sabe como é que é né tio Pio? Tá maluco, cara, muito puxão, separamento de mão, eu isolo meu peão. Eita, menina, meu velho, toca a cancha-supa, hein? E como é que fica a minha liberdade? Acha o furo! A cabeça do papai tá começando a faltar. Ei, ele nem deu meu dinheirão. Aí, na boa, Rila, fica fria, sabe que o negócio... O cerau tá muito bom, cola de trigo e macarrão. Um, dois, vai! Embora, galera. Posso pegar a mão? Pode chamar, sacode. A última será a melhor decisão que tomará na vida. Chega de falar de negócio, o senhor e o senhor acordam, por favor, à vontade. Obrigada, pode me chamar de... Não, mano, pode me chamar de brinquedo. É melhor... Ai, cagou! Todo mundo chama? É por causa do cabelo branco. Sejam bem-vindos à nossa casa. Eu sou o Vídeo, esposa do Félix. Ai, Maria, é gostaria! Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E eu não tô acabando o vídeo porque eu perdi. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu acabo esse vídeo cortando um cara. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.